Abertura 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Este é o fogo que dá Eu vou começar Coríntos do fioco É o fioco É o fioco É o fioco Eu gostarei Eu gostarei É o fioco Com a chance É o fioco É o fioco E aí E aí Como eu quero ver Eu quero ver Eu quero ver Só uma pena de ti E aí E aí E aí E aí É o mesmo que você vai lá Lá você tem o seu voto que você vai lá É o mesmo que você vai lá Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.